Fala gente boa, tudo bem aí? Seguinte, recebi uma pergunta muito, muito, muito interessante que a pergunta é a seguinte Deixa eu achar a pergunta aqui Rejane, eu mudei de nicho eu falava para o nicho de mães e agora eu vou investir em empreendedorismo e marketing digital o que eu faço com o conteúdo antigo? Apago? Como fazer essa transição? Excelente pergunta, Carmela Carmela é o nome da minha seguidora Vamos ajudar a Carmela da seguinte forma Me acompanha no raciocínio Você, minha querida, antes falava para mães falava sobre maternidade, papinha o que fazer com a criança, sobre voltar a trabalhar e tal esse tipo de assunto Agora você decidiu que você não vai falar só para mães você vai falar para o público interessado em empreendedorismo e marketing digital Veja bem, uma parcela dessas mamães que você já atingiu não sei o tamanho do seu perfil, mas uma parcela dessas mamães elas podem ter interesse também em empreendedorismo e marketing digital Mas uma boa parcela dessas mamães, elas não têm interesse nisso elas não querem empreender ou elas já têm a sua atividade profissional e não é o que elas querem Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, você vai ter que entender que mudar de nicho muitas vezes é a mesma coisa que começar do zero ou seja, começar um perfil do zero Então, essa é a primeira ideia que você tem que enfiar ele na sua cachola Você não pode ficar triste se você tiver menos engajamento do que o que você tinha com o conteúdo antigo e se você tiver perda de seguidores Isso já está computado na sua decisão de mudança Ok? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é você fazer a migração para o conteúdo novo Eu, de fato, recomendo que você comece simplesmente a falar sobre esse novo assunto Quem não se interessar vai cair fora e você vai passar a atrair novos seguidores dentro dessa sua nova proposta Por quê? Se você fizer de forma gradativa às vezes eu posso de maternidade às vezes eu posso de marketing digital você pode demorar mais tempo para fazer essa transição Então, quem tiver que cair fora, que caia fora de uma vez que vá embora, vá procurar outros perfis de maternidade para seguir porque agora seu assunto será outro Esse é o segundo ponto Faça uma mudança de forma brusca Eu faria, pelo menos Não de uma forma gradativa Você não precisa mais falar do seu nicho antigo Você pode simplesmente mudar E os posts, Regiane, eu apago? Não! Não apaga Apagar ou arquivar posts vai diminuir a relevância do seu perfil perante o algoritmo Porque quando você engaveta um post Tá vendo? Tem um mosquito muito chato Quando você arquiva um post ou quando você exclui esse post você exclui ou arquiva você tira da somatório do seu perfil todo esse engajamento você tira o histórico nesse post E isso pode reduzir a atenção que o algoritmo está dando para o seu perfil Então, essa mudança é necessária você quer fazer você não quer mais falar para as mães está tudo beleza Você vai mudar de conteúdo e vai ficar no seu perfil quem tiver interesse nesse seu novo conteúdo E precisa mudar de nome? Apesar de você não ter perguntado eu vou já falar sobre esse assunto Se você tiver um nome assim muito materno talvez seja interessante você mudar de nome E lembra quando a gente muda de nome no Instagram às vezes algumas pessoas não sabem mais quem a gente é principalmente se a gente tem um nome temático, né? Então a pessoa fica perdida Por que eu estou seguindo esse perfil? Não sei, acho que essa pessoa eu conheço mas não era isso que ela falava Isso é normal Você tem que só assimilar que isso é normal Seria melhor começar um outro perfil? Não sei Aí essa decisão é com você Eu sempre prefiro aproveitar uma audiência que já tenha algum tipo de conexão mesmo que a gente mude de assunto do que começar um novo Porém a gente tem que avaliar se não são antagônicos esses dois nichos No seu caso eu acho que não Muitas mães querem ser empreendedoras inclusive se você tiver um perfil muito numeroso você pode falar de empreendedorismo para mães também não só para mães você pode ter essa linha editorial aí na sua estratégia de conteúdo Valeu Carmela! Muito obrigada pela pergunta e se você quiser me mandar alguma pergunta que pode virar vídeo eu as aceito de muito bom grado lá no meu direct do Instagram É só acessar arroba Rejane Toigo já começa a me seguir e já manda a perguntinha marota que pode virar vídeo aqui Valeu! Segundas e quintas estamos aqui debatendo todas essas coisinhas do mundinho digital Um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí